Fala galera, como é que vocês estão? Bom, vamos acompanhar hoje aí esse podcast do Lulinha. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir até o final galera, porque eu tô com o ouvido doendo pra caramba e não tô comendo direito, tô me sentindo mal esses dias aí. Hoje é dia de comer calanguinho. E aí, começou, hein? É ele, hein, galera? É, às vezes eles botaram coisas ali que não pode perguntar, né? Que pode perguntar picanha, pode perguntar essas paradas. Ih, vai começar o Lulinha, ó. Lá vem ele, hein, galera? Oi, família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje vou conversar com o Lula, cara. Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado por vir aí, cara. É um prazer, Igor. Tem uma NFT, um bonezinho e tal, né? Pois é. Olha o meu filho, olha o meu filho. Bonezinho de CPX. Caralho. Gostei, ficou maneiro. Lula, eu tava assistindo esse último debate que teve aí na Band, um formato diferente e tal. Bom formato, bom. Bom formato, né? É melhor do que os outros. Eu também acho, eu também acho que só é possível porque só tinha você e o Bolsonaro, na verdade, não tinha aquele monte de gente, né? Todo segundo turno o debate é mais flexível. Eu já tive com o Alckmin, já tive com o Serra. É um debate melhor porque você tem uma hora e meia você e o teu adversário. O problema de debater com o Bolsa é que ele é um mentiroso compulsivo. É um negócio impressionante. Eu nunca, eu pensei que o Maluf era mentiroso porque eu faço política há 50 anos. Todo político é mentiroso, Lula? Não, não é verdade. Não é verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira, ela voa. A verdade engatinha. É sempre assim. As pessoas mentem descaradamente, sobretudo depois da internet, Se o Lula for eleito vai construir estádio para o tímico Fortaleza. Ela é um liberouro geral para o cara que não presta para o mentiroso. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois vira homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. Olha a merda que ele falou, cara. Tem hora. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. Eu tenho uma coisa, Igor, que eu aprendi a fazer política ainda quando eu estava no movimento sindical. Ou seja, já foi patenteado, divulgado, de que ele mente quase oito vezes por dia. O que ela levanta uma hora da manhã para contar a mentira? Na internet, levantou uma hora da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, para achar que elas estavam fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções e depois percebeu a bobagem que fez, então resolveu. E falou merda mesmo, Bolsonaro. Falou merda mesmo. Chamar a menina de prostituta é foda. Ele pensou que fossem prostitutas. Elas disseram que não eram, né? Porra, tu realmente acredita que ele é pedófilo? Tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele seja pedófilo. Olha, deixa eu lhe falar. Ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres, ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade, nem favelado, nem trabalhador, nem sindicato, nem mulher, nem nada. Ele não tá enganando o Hugo 3K, hein? Preste atenção nisso. O Hugo 3K não tá caindo nessa. Ele não é idiota. E ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs em que ele consegue fazer com que essas mentiras e chega todo mundo, sabe? É, eu já tive que lidar com robô mesmo. É uma... Eu, pelo menos, não tava acostumado a fazer política assim. Caralho, o cara tá só falando merda, cara. Você vai pra televisão pra defender o teu programa. Eu quero propor isso pro Brasil. Com ele é impossível. É impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora, sabe? E ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando as mentiras dele. Mas o PT não apresentou o programa. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar. Fui eu. Pra mim é parecido com o lance do virar jacaré, viu? Cara, deixa eu te contar. Fui eu em 2003. Isso aí é escroto mesmo. Tipo assim, eu acho que o Lula não faria isso. Mas aqueles baitolices lá do LGBT faz. Todo santo dia você tem uma mentira, uma aberração. Que você fala, bom, o cara quer acreditar nisso? É louco. Na verdade, quando você fala, você tá ofendendo o cara que tem uma deficiência mental. Porque, sabe? O cara que acredita nisso é pior do que isso. E o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Pra ele, tudo, tudo, tudo pode ser transformado numa mentira. É bom que todo mundo vai ver que ele tá senil. Levante de manhã, mas deixa eu te falar, levante de manhã e fale, eu vou cumprir com meu dever cívico. Mas é que eu não acredito em vocês, cara. Eu vou assumir. Você tem que acreditar, cara. Sabe por quê? Ou você acredita ou você vira político. Porque quando você não acredita em ninguém, você tem que saber o seguinte, que político bom que você quer? Talvez seja você. Quem sabe só você pode realizar o que você quer que os outros realizem. Então, cara, para de falar mal dos políticos, entra na política. Aí você vai perceber como é difícil. Não, eu tenho certeza que é um absurdo difícil. Você vai perceber como é mais fácil falar no microfone do que fazer as coisas. Esse é o meu jeito de fazer política, na verdade. Eu trago os caras aqui e apresento pra galera ouvir as ideias que são produzidas aqui. Eu jamais. Ele é muito persuasivo, cara. Não é possível que essa quantidade de candidatos que tem no Brasil, não tem ninguém que mereça a sua confiança. Deve ter. Deve ter. Deve ter. Se olhar com cuidado. Olha, não seja o Lula de 78. Não negue a política. Nem de 2022. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar a empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Só gerou desemprego essa porra. O governador do Ceará me contou que ele encontrou oito mil jumentos abandonados. Sabe? Ele teve que criar um lugar pra guardar os jumentos. Porque o cara evoluiu. Oito mil jumentos, maluco. Aquela carne que o Bolsonaro tava comendo outro dia, mil e duzentos reais, a picanha, do Japão. Aquele boi é criado num confinamento ouvindo música clássica, Quinta Sinfonia de Beethoven. Aí a carne nasce macia. Aqui no Brasil a gente compra picanha de dois quilos. Não existe picanha de dois quilos, porque é coxão duro, cara. Picanha setentos gramas. Tu manja no churrasquinho aí. Então, o Brasil pode muitas coisas. A questão que eles falam todo dia. Ah, o Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas parece absurdo, né? É absurdo. Esse cara não tem respeito. Eu sou pai de cinco filhos, eu tenho oito netos, dos quais quatro meninas e tenho uma bisneta. Esse cara pensa que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditarem. Não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma medida dessa no microfone dentro de uma igreja. Caralho, o nego vai cancelar ele. O nego vai cancelar ele. Deixa ele. O PT ficou muito desgastado. Eu tenho que acompanhar a Iglesias, que foi uma mulher da mais alta competência e coragem que ela enfrentou. A gente não aceitou. Não tem negociação comigo. A Iglesias é escrita aqui do canal, hein? Eu quero ser julgado. Porque o Moro é mentiroso. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta pra algum advogado o que é um ato indeterminado. Ninguém sabe o que é só ele. É isso que tá no processo? É isso que tá no processo. Tanto que os caras aumentaram depois a pena. Foi condenado a nove anos pelo Moro, aumentaram pra treze depois, lembra? Houve problema de corrupção na Petrobras. Deve haver, porque a Petrobras tem 82 mil trabalhadores. A Petrobras tem milhares de engenheiros. A Petrobras tem milhares de servidores. Milhares de pequenas e médias empresas. Obviamente que pode ter corrupção. Setor de boot. Aí eles tinham jornalistas na Folha, no Estadão, no Jornal Globo, na TV Globo, SBT Record. Então era o processo de massificação. Foi um surto coletivo, né? Todo mundo mentia, menos ele. Eu menti antes de pensar. Agora eu precisava provar o contrário. Eu precisava provar e graças a Deus, eu provei, saí da cadeia maior do que entrei e tô aqui na disputa. Quando um cara fala isso, cara, na tua frente assim, é muito difícil tu chegar pra ele e falar assim, cara, mas você não foi inocentado. Foda, cara. Tem que ter muito peito, cara. O Igor não tem esse peito. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. Absorvido é forte, Lula. Foi anulado e aí o William Bonner foi muito decente. Foi, eu assisti. Quando eu fui no debate, o presidente não deve nada à justiça. Eu assisti. Tá? Não, o 3K ainda tentou, cara, mas não dá, cara. Ele não para de falar, ele não deixa o 3K falar. Então, Igor, é o seguinte, eu voltei sem mágoa. Sem mágoa? Esse coração velho tá apaixonado. Ô, Lula, isso é um medo que eu tenho, cara, de tu tá vingativo. Não tenha, não que não tenha, eu não tenho idade e nem posso utilizar um cargo pra ser vingativo. Eu vivi com minha mãe. Minha mãe largou do meu pai com oito filhos. E ela cuidou dos oito filhos, que é a maior defesa do mundo. Todos os pobres mais honrados. Eu prezo muito essa questão da família, da criação, da educação da mãe. Eu fui criado numa geração em que a mãe da gente era uma deusa. A gente não respondia. A gente não falava o quê. A gente não falava o quê, não. A gente tinha que falar, senhora, sabe, eu sou um cara, uma das coisas que eu adoro, a Janzinha, que ela pedia benção pra mãe dela antes de dormir, todo dia. E pedia benção na hora que acordava. Eu acho isso bonito pra caramba. Benção, mãe, benção, pai. Hoje você não... Imagina a militância ouvindo isso. Imagina a militância. Então, eu gosto da questão da família. Todo mundo junto, discutir assim futebol, discutir assim qualquer coisa. Inclusive, amanhã tu vai ficar triste, né, cara? Hein? Por quê? Porra, tem o Corinthians e Flamengo amanhã. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu vou lhe contar uma coisa. O Coringão vai massacrar o Flamengo. Aquilo ali é cachaça, tá ligado, né? Vai ganhar a Copa do Brasil. Aquela porra ali parece que é água, mas é cachaça. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal. Ah, não. Não? Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser pra ser presidente. Tá. Eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida dos imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele tá com medo de ver. Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora tá com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá, tá. Sabe? Vai tirar o Neymar da seleção, da Copa. Já parou pra pensar sobre qual seria a melhor maneira de fazer isso aí? Porque, ó, uma das ideias e das propostas que eu já ouvi é, cara, pra ter um perfil no Twitter ou sei lá o quê, tu precisa registrar um documento, por exemplo. Fica mais difícil do cara... Aí, quando o cara fala uma parada, meio que todo mundo sabe quem é. Então, mas deixa eu te perguntar. Mas você não acha que é bom a gente saber quem é? Eu acho. Eu acho. Quando eu era presidente, tinha um grupo assim, morte é o Lula. Horrível. Você acha que é normal isso? Não. Mas em lugares onde a democracia não existe. Você sabe a quantidade de mentiras? Vocês acham isso ruim? Vocês acham isso ruim? Não sei se eu acho ruim não, cara. Vem de news. Tudo mentira. Houve, em maio desse ano, houve uma discussão no Instituto Lula e eles criaram uma cartilha Lula Play. Sabe, Jatia? Cartilha Lula Play. Então, o que é que nós propusemos? Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria. Criar cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jogos. Revisar legislação de banda larga para extinguir o limite de consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão. Incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor. Sacou? Sacou que nós estamos atinados a esses problemas porque é o novo mundo... Dá para a gente ser protagonista? É o novo mundo do trabalho. Sabe, essa loucura digital. Como é que a gente vai preparar essa juventude para usar bem se ele não tem possibilidade de estudar? Por isso é que eu vou votar. Regulamentar a profissão de streaming. Eu estou agradecido por você ter me convidado para vir aqui porque a gente precisa ter liberdade para falar as coisas que o povo precisa ouvir, sabe? Eu sei o que é a fome. Você sabe que na minha terra natal onde eu nasci, em Garaiuns, eu vim comer pão pela primeira vez em São Paulo com sete anos de idade. O Submicrosoft enviou. Lula em uma hora foi muito melhor que o Bolsonaro em cinco horas? A única coisa marcante do bolso no flow foi a piada do PIX? É isso, rapaziada. 2023, vamos ter nosso papai Lula como presida. O futuro espera. Cara, obrigado. Vocês que assistiram aí, muito obrigado também. Eu acho que a internet está travando assim porque está transmitindo com uma qualidade muito alta para o YouTube. Bom, o que eu achei dessa entrevista do Lula, como todas as entrevistas do Lula, eles deixam ali o tempo muito contadinho, né? E o Lula, é óbvio, não para de falar, né? Ele não para de falar justamente para não dar tempo para o entrevistador perguntar e ele, e questionar ele. Ele é muito liso e persuasivo também. Então, o entrevistador, que não tem experiência no caso do Igor, ele fica acuado, se sente intimidado, né? Ele até tentou algumas vezes ali, mas o Lula é mais ligeiro. É mais ligeiro, né? Bateu um milhão e cem mil. É, porque as pessoas que votam no Bolsonaro, só assiste o Bolsonaro as pessoas que votam no Bolsonaro. É bem simples. As pessoas que assistem o Lula são as pessoas que votam no Bolsonaro e no Lula, entendeu? Então, a audiência do Lula sempre vai ser maior. As pessoas que não votam no Bolsonaro não querem saber do Bolsonaro, não adianta, não querem saber o que ele tem para falar. Não está nem aí para ele. Não vai mudar o voto, já tem... Não está nem aí. Então, o Lula sempre vai ter mais audiência. Agora, se o Bolsonaro for no flow de novo, vai falar quatro horas, né? Vai fazer uma entrevista de quatro horas de novo. Se você tem mais de dois neurônios, você consegue perceber o que o Lula fez nesse debate. Além de ter falado merda pra caralho só. Um monte de promessa vazia, um monte de mentira que ele contou, né? Falou que todo mundo é mentiroso, falou um monte de merda, de robô, de... Decepcionou a galera do cabelo azul, falando que é contra o amor, falando que não vai liberar maconha. É, galera. Metade do Brasil merece o Lula mesmo? É, não tem muito o que fazer, não, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho